Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar ao vivo pela TV Cultura, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação TV Brasil. Terça-feira é dia de falar de saúde aqui no Meio Dia em Revista e você vai ver que a Universidade da Terceira Idade realiza a campanha para prevenir a osteoporose. E Manaus ganha programa direcionado às mulheres que possuem restrição médica para praticar atividade física. E ainda a aventura de um cicloturista que viaja a América Latina de bicicleta. Já foram vários quilômetros percorridos, muitas paisagens. Ele vai contar tudo, a bicicleta dele já está até aqui no estúdio, viu? Então nós vamos falar de saúde. Olha, prevenir a osteoporose é o principal objetivo para a Universidade da Terceira Idade nessa semana. Até sábado muitas atividades vão abordar o tema e mostrar novas técnicas de combate à doença. Durante a campanha serão oferecidos exames gratuitos de ultrassonometria óssea. A nova técnica analisa a estrutura do calcanhar para definir o tratamento adequado aos portadores da osteoporose, mal que acomete principalmente as mulheres. Agora que nós estamos fazendo o rastreamento da osteoporose, eu aconselho as idosas a tomarem todo dia de manhã uma folha de couve com o talo batida no liquidificador, com água, com suco, com leite, com sopa, porque é rico em sódio, em potássio e em cálcio. Dona Ana tem 61 anos e já foi diagnosticada portadora da osteoporose. Ela procurou participar da campanha por causa do novo exame disponível. Esta é a segunda etapa da campanha de prevenção da osteoporose. A meta é submeter 500 mulheres com idade igual ou superior a 60 anos a exames gratuitos, supervisionados por profissionais especializados. As atividades acontecem de 8 da manhã e 5 da tarde no Núcleo de Atendimento ao Idoso, localizado lá na Escola Superior de Saúde, na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha. E ainda falando em saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo formalizaram um convênio que permite ao pronto-socorro Platão Araújo ingressar na telemedicina. O secretário de Saúde do Estado, Ilson Alecrim, acompanhado de diretores do hospital, fez uma teleconferência com a equipe médica do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Para o secretário, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o Sistema Único de Saúde, através do Hospital Paulista, é um marco para a medicina no país. O Hospital Einstein é um hospital que só atende planos de saúde privada e agora está prestando alguns serviços ao SUS nessa fase de consultoria. Estamos fazendo com outros hospitais também. Dentro de breve nós teremos com o Sírio-Libanês, também que tem programas assemelhados. A unidade que compõe a rede de atendimento de urgência do Governo do Estado é a terceira do país a ser beneficiada pelo projeto. Depois de São Paulo e Paraíba, ao todo, 16 capitais vão ser integradas ao sistema, que vai contribuir para melhorar o atendimento médico no hospital. Principalmente casos na área da emergência, na área da UTI adulta e pediátrica, que seria a parte mais crítica da unidade. Ou seja, você daria um salto maior ainda de qualidade no atendimento ao usuário. Com a nova tecnologia, a equipe médica do Dr. Platão Araújo terá à sua disposição consultas 24 horas por dia, 7 dias por semana, a especialistas do Hospital Albert Einstein, um dos melhores do país. Agora a gente vai falar sobre um evento que vai movimentar a odontologia aqui do Estado. É a oitava jornada odontológica da Universidade Federal do Amazonas, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de abril. Olha, quem é da área precisa correr aí para garantir presença nessas palestras e cursos com renomados profissionais de vários estados. Ao vivo, eu vou conversar com o Leandro Martins, que é professor da Universidade. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, diga. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Leandro, a gente vai ter gente de todas as partes do Brasil, na verdade, mais do Sul, né? É, na verdade, a gente vai ter de São Paulo, professor de Pelotas, Santa Catarina, Rio de Janeiro. São professores renomados de todo o Brasil, mais a área do Sul e Sudeste, que, na verdade, hoje são os que movimentam a odontologia do Brasil. Legal. Então, a gente está tentando... Exatamente. Legal. Em 2013, o tema é odontologia estética, promovendo saúde e realizando sonhos, né? Como é que vocês vão abordar esse tema? É, então, a maior parte, na verdade, das palestras, dos cursos nacionais, vão ser vinculados à área estética, porque, na verdade, a gente acredita que a gente não está devolvendo, promovendo só saúde. A gente também está realizando sonhos, sonhos de você criar um sorriso bonito, poder falar sem... Sem ter vergonha, né? Exatamente. Tem pesquisas que provam que 70%, principalmente das mulheres mundial, elas não frequentam ambientes sociais por vergonha do seu próprio sorriso. Então, é um tema de extrema importância, não só pelo bem-estar físico, mas mental também dos pacientes. Legal. E, olha, a jornada, ela é organizada desde 2004, né? Mas aí, parece que ela ficou... vem sendo organizada... 2011 foi a última edição. Ela veio anualmente e ano passado nós passamos dois anos, um ano, na verdade, sem a jornada, para melhorar o evento, para organizar melhor, para fazer algo diferente em Manaus. E o público é bom, né? Em 2011, o último público de vocês, 300 pessoas. Foram 300 pessoas, esse ano a gente já bateu esse número de pessoas, já caminhando para os 400, e a nossa meta é chegar aos 500 participantes. Legal. Público-alvo para quem está assistindo a gente em casa, então, seria estudantes, universitários... Odontologia, protéticos, dentistas, ACDs e também os acadêmicos de odontologia. De qualquer período, do primeiro ao último período, pode participar. Entre as palestras, o que a gente poderia destacar, que vai estar dentro da programação? São palestras, os cursos... na verdade, as palestras são de profissionais locais também, não só profissionais de fora. Eles vão falar de todas as áreas, os temas principais são estéticos, mas também vão ter todas as áreas de odontologia incluídas nessa jornada. Além disso, vão ter uma feira comercial com grandes empresas nacionais, que virão para Manaus montar suas estandes e apresentar seus produtos. Também teremos a apresentação de trabalhos acadêmicos, trabalhos profissionais com banners, né? Então, tem muita coisa para acontecer no evento, acho que vale a pena todos os profissionais frequentarem. Vão ser três dias aí movimentados, né? Três dias, exatamente. E olha só, para você participar é necessário, então, se inscrever através do e-mail, contato, vamos disponibilizar, produção? Contato, arroba, jofã, de jornada odontológica, né? .com.br e tem também, na verdade, o site, né? jofã.com.br e ainda contato, arroba, jofã. São os meios que as pessoas encontram aí de se inscrever. E telefone para mais informações, a gente pode estar divulgando também, né, Leandro? 819-019-9, 819-019-9, se você ficou com alguma dúvida aí, queria te pedir para você fazer mais uma vez o convite. Claro, com certeza. Então, vocês que são da área de odontologia, acadêmico, por favor, prestigiem esse evento, um evento que tem de ser alguma coisa diferente em Manaus, na odontologia, e vai ser dia 25, 26 e 27 de abril, no Manaus Plaza Centro de Convenções. Então, a gente vai ficar muito lisonjeado com a presença de todos vocês e espero vocês lá. Tá certo, então, obrigada, Leandro. Eu agradeço o seu sucesso no evento, então, 25, 26 e 27 de abril, né? Exatamente. Obrigada. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, nós vamos falar de aventura. Eu vou conversar com o cicloturista, ele conheceu vários países pedalando. Olha que interessante, ele já está aqui no estúdio, já está com a bike dele também. A gente volta já já para conversar com ele e mostrar para você. Um minuto só. De volta com o Meidinho Revista, olha, ele resolveu pedalar pela América, já percorreu vários países de bicicleta e está aqui de passagem por Manaus. Eu vou conversar agora ao vivo com o Nelson Neto, ele que é cicloturista. É isso, Nelson? Nelson, esse é o nome cicloturista, está aqui com a bike. Nelson, você está em Manaus, veio da Venezuela, né? Passou por Boa Vista. Exato. E aí agora chegou por aqui para ficar quanto tempo? Aproximadamente mais umas duas semanas, porque existe muita coisa para conhecer no Amazonas e em Manaus também. Então, são coisas totalmente diferentes. Tem que aproveitar o lugar, né? Claro, claro. Porque eu voltei ao Brasil depois de oito meses, mas não me sinto no país, porque é uma outra realidade do sul, de onde eu venho. Já são oito meses pedalando, porque você é paulista, mas saiu de Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, ingressei na Bolívia, depois Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. E agora retornei para o Brasil e, bom, conheci o nosso país um pouco, né? Legal. Você tem um projeto, na verdade, chamado Cicloturismo Selvagem. Tem, inclusive, um site na internet que aí você abastece com fotos. E como é que é esse projeto? É um projeto que também... Porque hoje muita gente faz isso, né? Manaus até virou rota. Exato. É um projeto que consiste em conhecer os lugares, a cultura, a história e disponibilizar, porque compartilhar o conhecimento adquirido é um dos objetivos da viagem. Então, por isso da existência do site. E, na verdade, é um diário de bordo que eu consigo fazer essa transmissão simultânea, praticamente, da viagem. Entendi. Quando é que foi que você resolveu começar a pedalar? Tem quanto tempo isso? Isso vem já desde o final de 2006, por curiosidade, saber se era possível ir mais longe. Então, surgiu a oportunidade, fui de uma cidade a outra, 175 quilômetros. E tinha... Só para experimentar. Só. Temos fotos, inclusive, olha só. São fotos que estão no teu site já, né? Exato. Essas fotos são disponíveis no site, né? Já estão no site. São fotos da Venezuela. Passei dois meses por lá. Então, bom, no site tem todo esse material. Grande savana, né? Claro, a grande savana. Olha só que legal. E, bom, existe... Foram cinco meses na Cordilheira dos Andes. Então, fotos não faltam da Cordilheira. É uma viagem solitária, né? Essa, você fica muito tempo. Deve encontrar muita gente no meio do caminho, mas... Sim, exato, exato. Porque, assim, como é uma viagem muito longa, às vezes falta companhia. Os amigos têm vontade, interesse de participar, mas não tem tempo. Às vezes disponibilidade, né? Não tem tempo, exato. Às vezes tem família. Bom, eu tive essa oportunidade e estou aí na estrada. E acho que tem mais uns três meses ainda até voltar para o Sul. Olha, foram, na verdade, já 14 mil quilômetros, é isso? 14 mil quilômetros desde que você saiu de Foz do Iguaçu, né? Exato. O que que te chama a atenção, assim? A paisagem, se eu acredito, mas o que que te inspira a continuar essas viagens e viver essa vida aqui de viajante, né? De turista numa bicicleta? Acho que é o conhecimento, o contato com as pessoas, porque você aprende muito. E essa relação você não encontra em... No dia a dia é muito difícil, porque a sociedade hoje vive um ritmo muito acelerado e não permite um contato mais próximo. Isso eu encontro, a bicicleta permite, as pessoas sentem curiosidade em saber da viagem, a receptividade é muito boa. Então, acho que é o conhecimento, esse contato com as pessoas. Não tem tempo determinado para você ficar no local. Na verdade, você fica e vai gostando e vai ficando ou não? Como é que é? Tem uma previsão? Eu fico até duas semanas nesse local ou não? Geralmente depende do lugar, né? Manaus, por exemplo, é uma cidade interessante, que tem muitas coisas para conhecer. Então, eu aproveito e fico um tempo maior nesses locais. Porque não é somente pedalar, é conhecer, trocar ideias, informações, inclusive a respeito do ciclismo, que também sou um cicloativista, entendeu? É uma bike comum essa. Essa é uma... É uma bike, na verdade, comum para quem faz essa prática, né? Exato. De viajar com bike, tem um espaço ali. Na verdade, você adaptou bem ela, né? Para colocar bagagem, né? Claro. Tem todo o equipamento mais resistente, que necessita, não? São vários quilômetros. Um equipamento de segurança também, que a gente está vendo aqui, né? E tem os bagageiros com os alforges, porque tem que estar preparado para todas as situações, não? Que legal isso. Então, eu tenho cozinha, tenho um saco de dormir, tenho a barraca, se precisar acampar. Tenho equipamento, diversos ferramentas, vestimentos para frio, chuva, sol. Todos os climas, né? Que você encontrar pela frente. Claro. Até porque, por exemplo, na Bolívia e no Peru, pedalei com temperaturas negativas. Nossa. No Peru, pedalei uma hora com neve. Então, é uma realidade diferente que nós não estamos acostumados aqui no Brasil, entendeu? Então, por isso que é muito interessante viajar no piscicleta. A gente permite um novo olhar a tudo que está ao seu redor. Deve ser fascinante. Agora, Nelson, chega para pedalar quantas horas por dia? Isso varia, às vezes, de 8 a 12 horas por dia. De 8 a 12 horas. Exato. Depende do relevo, do clima. Do clima também, né? Exato. Que legal. E o próximo caminho, qual é? O próximo destino? Saindo de Manaus? Vai voltar tudo, não? De Manaus, sim, eu volto para casa pedalando. Pedalando, claro. O objetivo é fazer todo o percurso pedalando. Então, daqui eu vou para Belém. E de Belém eu começo a descer o litoral até Florianópolis. Então, eu vou para o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná. Previsão de chegada, de voltar para casa. Eu quero completar um ano de viagem, né? Não quero passar disso. Então, tem mais alguns meses pela frente. Mas, por enquanto, vou conhecer a cidade aqui, onde eu fui muito bem recebido, diga-se de passagem. E... Legal, Nelson. Olha, seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria até divulgar aqui o site para você que se interessou aí e quiser conhecer mais um pouquinho dessas viagens fantásticas que Nelson faz. Olha, cicloturismoselvagem.com.br Você também está no Facebook, facebook.com.br Nelson Historiador, não é isso? Também. Então, pronto. Nelson, quem quiser trocar figurinha com você, de repente, até te conhecer pessoal...